Onde investir o dinheiro que está parado? Na conta corrente ou na poupança? Coloque logo esse dinheiro para trabalhar para você. Eu sou Davidson Barbosa, sou educador financeiro e se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e manda esse vídeo para mais uma pessoa. Se liga que eu vou te dizer hoje onde você vai colocar o dinheiro para que ele rentabilize, inclusive, o dinheiro do mês. Se você recebe no dia 5 e a conta vence no dia 20, esses 15 dias o dinheiro poderia estar trabalhando para você. Esse dinheiro que fica disponível na conta corrente, na poupança, muitas vezes ele é chamado de reserva de emergência. Eu gosto de chamar de colchão financeiro. Esse dinheiro vai atender alguma demanda inopinada, algum gasto que não estava planejado. vai atender os imprevistos. Normalmente, se fala entre 3 e 12 meses dos seus gastos. Se você vive, paga suas contas e está tudo certo. Com 3 mil reais e você tem um emprego estável, paga certinho, nunca atrasa, tem ali uma estabilidade, 9 mil, 10 mil reais, 3 vezes os 3 mil reais está o suficiente para você montar esse colchão financeiro. Agora, se você ganha de maneira volátil, um mês ganha mais, um mês ganha menos, depende de comissão, você deve ter um espectro maior desse colchão financeiro, chegando pelo menos aos 10 meses dos seus custos, que é o tempo que você vai se realocar no mercado, uma pandemia, um fechamento, uma redução salarial, você vai conseguir ainda se manter. Então, pelo menos 10 vezes os seus custos. Se os seus custos chegam a 3 mil reais, você deveria ter 30 mil reais investidos. É isso mesmo que você ouviu. Beleza? Então, existem duas características principais que nós não devemos abrir mão desse dinheiro. Esse dinheiro que está disponível ali na conta corrente, na poupança, que serve para a reserva de emergência, para o colchão financeiro. Essas duas características se chamam liquidez, que é o tempo que o dinheiro deixa de ser investimento e volta a ser dinheiro de novo. E segurança. Segurança é primordial. É quase certeza, 99% de certeza, que o seu dinheiro vai estar lá quando você for transformar o investimento em dinheiro novamente. E eu vou deixar aqui dois lugares, dois lugares principais onde você pode deixar esse dinheiro. Um deles é o Tesouro Direto. Existe um programa do governo, do Tesouro Nacional de Pessoas Físicas Comuns, hoje consegue acessar esses títulos, esses títulos públicos. E CDB de banco, principalmente de banco saudável. E vou mostrar aqui para você o que é um CDB de um banco saudável. Beleza? Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu faço isso com o meu dinheiro e talvez você que já está entendendo melhor como é que funciona isso aqui. Se você não está entendendo nada, procura outros vídeos aqui no canal. Se inscreve, deixa legal para não perder nenhum conteúdo novo aqui, onde eu já falei, mas aprofundei sobre isso aqui também. Mas vamos lá. Vamos ao Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do governo, do Tesouro Nacional, que existem três títulos principais. Um deles é o Tesouro Selic. Ele tem liquidez e tem segurança. Serve muito bem para deixar esse dinheiro. As regras, inclusive, mudaram. Hoje, se você solicitar o resgate até às 13 horas, o dinheiro cai no mesmo dia, desde que seja dia útil. Então, é um título público com garantia e com resgate muito rápido. Serve, ou melhor, atende às nossas duas características principais. O outro produto é um CDB. O CDB nada mais é do que um certificado de depósito bancário. Provavelmente, o banco que você já usa tem um produto parecido com esse. O detalhe é o seguinte. Se você consegue acessar um título público seguro que paga aí a Selic, e às vezes Selic mais alguma coisa, você não deveria aceitar nada menos do que 100% do CDI. A Selic e o CDI é praticamente a mesma coisa. Para efeito didático aqui. A diferença vai dar um hambúrguer no final das contas. Então, para efeito didático, o Selic e o CDI é a mesma coisa. Se você consegue acessar sozinho hoje, pessoa física comum, o Selic, por que você ia acessar o CDI e vai acessar menos? Não. No mínimo, 100% do CDI, que equivale praticamente a mesma coisa do Selic. Então, a ideia é títulos privados, normalmente oferecidos por instituições financeiras, chamados de certificados de depósito bancários, que rendem o indexador sendo o CDI, que vai ser equiparado na nossa conta hoje com pelo menos 100% do CDI. Esses produtos têm liquidez, ou seja, você pode resgatar no mesmo dia. Atenta para isso, para pegar um produto que tenha essa liquidez e que tenha rentabilidade de pelo menos 100% do CDI. E de um banco saudável. Por que um banco saudável, Davidson? Esse produto, chamado de CDB, ele tem um mecanismo de segurança. Assim como o Tesouro é garantido pelo Tesouro Nacional, o CDB, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Que até 250 mil reais, naquela instituição, você está garantido. Se o banco vier a quebrar, a instituição vier a quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai te devolver esse dinheiro. Mas, peraí, se é uma reserva de emergência, um colchão financeiro com liquidez diária, e você vai precisar resgatar esse dinheiro a qualquer tempo, a instituição financeira deveria ser uma instituição financeira saudável, que dê lucros. Preste atenção aqui. Esse aqui, você vai lá no site chamado Banco Data, coloca a instituição financeira que você quer, e dá um clique lá, e olha como é que está o extrato. Se esse gráfico estiver verdinho assim, como esse aqui, isso aqui, verdinho, isso aqui significa lucro. É um banco saudável que está no lucro. Prejuízo, lucro. Se a instituição dá prejuízo, cuidado. Às vezes ela vai te oferecer muito mais do que 100%. Por quê? Porque está no prejuízo. Está querendo captar recurso. Se o banco está no verdinho, está saudável, ele vai oferecer 100% de, olha lá, briga pelo 100% de um banco saudável que você vai achar. E eu vou te falar nesse vídeo ainda, só que lá no final, calma aí. O primeiro print aqui que eu te falei é do Nubank. Não é muito saudável. O segundo print aqui que eu te falei é do PagBank. Aparecem indicadores saudáveis aqui. Esse aqui, por exemplo, é do Banco Inter. Indicadores também, mais ou menos, quase saudável aí. São exemplos aqui de extratos, de relatórios, de balanços bancários, onde eles oferecem produtos de investimentos. Se você percebeu, um não dá lucro, um dá mais ou menos e o outro dá lucro. Qual deles você escolheria? Um banco, obviamente, que dá lucro. Então, recapitulando. Você recebe o seu dinheiro no dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. E tem uma conta que vence dia 20. Do dia 5 ao dia 20, esse dinheiro poderia estar investido. Esse dinheiro poderia estar trabalhando para você. Normalmente, esses investimentos, beira 100 reais, cento e poucos reais. O Tesouro, cento e poucos reais. Alguns CDBs, 100 reais. Alguns CDBs de uns bancos mais fortes, assim, 400, 500 reais. Não importa. O dia 5 ao dia 19, 18, depende do feriado, final de semana, esse dinheiro vai estar rentabilizando e você vai sacar e vai pagar a sua conta. É isso mesmo que você ouviu. Nesse período, o dinheiro pode estar trabalhando para você, mesmo que você vá pagar uma conta no final do mês, no dia 20. Ou esse dinheiro pode estar ali para atender uma emergência, um gasto inopinado, que você não sabe quando vai utilizar, mas ele está lá rentabilizando. Qual é a estratégia? De novo, tá, turma? Isso aqui não é uma recomendação de investimento. Isso aqui é o que eu faço com a minha reserva, com o meu colchão financeiro. Eu pego 50% do colchão e deixo no Tesouro Selic. Lá eu sei que, dependendo da instituição ser muito saudável, não vai quebrar. Eu vou ter o dinheiro de volta prometido. As chances são máximas. As chances são realmente essas. Obviamente que o Brasil pode quebrar. Pode, mas se o Brasil quebrar, a instituição privada aqui já foi para o belaléu. Então, 50% do capital está ali no Tesouro para um dia útil, dependendo das condições, um dia útil tem o dinheiro de volta para bancar ali, para resolver qualquer pane. Diadeira que quebrou, carro que bateu, vazamento na casa, uma máquina de lavar que, inclusive, está precisando já. Ela veio fazendo os barulhos, tem que fazer a troca aqui. Se não for, vou ter que comprar outra máquina de lavar. De onde é que vai sair esse dinheiro? Na reserva. Ninguém vai comprar máquina de lavar toda semana, todo mês. É uma vez quando quebra. Os outros 50% do colchão financeiro, eu vou buscando mais rentabilidade. Um dos exemplos de onde está hoje, uma parte dos outros 50%, é no CDB do PagBank. Isso mesmo que você ouviu. O aplicativo PagBank, que eu vou até deixar o link dele aqui, onde você pode investir o seu dinheiro, o seu capital, e ele vai estar rentabilizando. Já rentabilizou 200% do CDI. Hoje, talvez, você não encontre mais, mas, pelo menos, hoje tem CDB lá rendendo 120% do CDI. E vocês viram que é um banco relativamente saudável, lucrativo, bom das pernas. Beleza? Então, turma, é isso aí que você ouviu. 50% do Tesouro, os outros 50% você pode buscar um pouquinho mais de rentabilidade, visando um banco lucrativo, um banco saudável. Se você quiser saber mais sobre os produtos de investimentos bancários, privados, públicos, fala comigo no WhatsApp. Ou então, você pode acessar, inclusive, um treinamento que eu tenho aqui chamado Meu Primeiro Investimento. Lá você vai acessar vários títulos privados com rentabilidade até maiores do que 120% do CDI, mas que talvez não seja só para reserva, seja para outros objetivos financeiros que você tenha. Beleza? Não se esquece de deixar o legal, não se esquece de compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa para que eu alcance aqui os mil inscritos. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.